Mas hoje vou falar, vou conversar com uma rainha hoje. E aí, menina Val, que coisa? Prazer imenso estar com você, estar esperando por esta noite há mil semanas. Eu que estou, você nunca podia aquela dificuldade. É, mas sempre aconteceu uma coisa, mas agora estou aqui ao seu lado, sou sua fã. É, é fantástico ouvir isso. Já quero muito ver você, muito mesmo. Que bom, né, esse negócio de... Parece uma coisa engraçada, assim, porque isso é uma das coisas meio difíceis de conversar aqui, mas a sua presença na vida minha, na vida da minha geração é tão grande, que parece uma coisa engraçada, parece uma coisa assim. Nem como é que é? A mesma pintinha, com essa pintinha. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, é? É, isso mesmo. Mas assim se passaram muitos anos. Nossa, assim se passaram milhares de anos. Milhares não, pelo amor de Deus. Nem tanto ao mar, nem tanto à fonte. Não, faz milhares, sabe por quê? É o seguinte, você multiplica esses anos por todos os fãs que você teve, né? Cada um com tanto, toda uma vida. E três gerações, o bonito é isso. Três gerações. Primeiro elas chegaram solteirinhas, bonitinhas, me aplaudindo muito, elas e eles. Depois foram casando, aí vieram os filhos. E os filhos me querendo muito, aí vieram os filhos e os filhos. E por isso eu estou assim com essa multidão, graças a Deus até hoje. Pois é. Como é que começa a vida de Emília Borba? Você chama Emília Borba mesmo? Meu nome de solteiro é Emília Savana, porque Savana é como se fosse Ana Maria, Ana Lúcia, Savana, porque vem da minha avó, que é mãe do meu pai, era Emília Savana. Depois nasceu... De que nacionalidade que é Savana? Eu acho que é italiano. Italiano? É, e meu avô era português, Jordão. Jordão. Então, Emília Savana da Silva, de mamãe Borba, né? Aí o tempo foi passando e eu resolvi ser cantora, né? E me aceitaram, as primeiras palmas que eu recebi. Você quer saber como é que começou tudo? Claro, claro. Foi no programa do nosso, o Doze Grande, Ari Barroso, que eu fui até lá. Calouro? Calouro? Calouro, claro. Eu cantei. Nasci no Estácio e fui educada na roda de bamba. Fui diplomada na escola de samba. Sou independente como se vê. Nasci no Estácio, o samba é a corda e eu sou a caçamba. E não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você. Aí cantei a segunda parte, voltei a primeira e disse, mas pequenininho assim, ó, queria era terminar logo, né? Porque eu queria era faturar aqueles 5 mil réis na época, né? Era 5 mil réis, tirei nota máxima, sabe? Nota 5. Opa, tudo de sorvete. Aí cheguei em casa, né? E mamãe, era uma audiência total, o programa Os Calores do Ari, na Rádio Cruzeiro do Sul, ali na Cinelândia, no edifício Império, que ainda estava até hoje lá, bonito, aquele edifício. Aí mamãe disse que... Ah, onde tem o Cinema Império, ali tinha uma rádio? É, lá em cima era a Rádio Cruzeiro do Sul. Cidade gostosa, que era o Rio naquela época. Ah, que coisa linda, era tão bonita. A gente podia sair sem medo algum, né? Hoje eu não passo nem de lado. Mas aí mamãe disse, eu ouvi uma voz, uma Emília Borba, não era Emelinha ainda, não era Emília Borba. Foi você, minha filha. Eu disse, mamãe, eu não vou mentir pra você, não foi eu mesmo. Você está zangada. Não estava muito bom, mas eu não quero que você seja artista não, porque a sua avó, que era a vovó bela, né? Ela não gosta, não vai gostar. Porque na época em que eu estava, você vê, com 11 anos, né? Então ser artista era ser... Imagina. Está embaixo, né? Era ser mau elemento. Precisador de segunda classe, né? Segunda? Bota mil. Bota a classe. Bota pra trás. Mas aí eu senti que a mãe precisava de uma pessoa, mais um... de uma ajuda, né? Eu sempre pensei muito, assim, nas coisas boas da vida e ajudar as pessoas. Imagina se eu... E então eu comecei a... Começaram a aparecer, assim, shows, sabe? Showzinhos. E apareceu um show pra mim. Ah, nesse... Bom, aí vou voltar um pouquinho atrás. Eu fui contratada pra fazer a Hora Juvenil, pelo Borelli Filho. Eu ganhava um mês, imagina você, uma nota violenta, 50 mil reais. Eu comprava sapato, eu dava pra mamãe... Dava o dinheiro pra mamãe, a mamãe comprava um sapatinho pra mim, mais uma blusinha, mais coisa, né? E dali então, apareceu um contrato pro Teatro Fênix, que também não existe mais. Onde era um jovem clube. É ou, quer dizer, a história é um outro... A história de outra cidade, você está falando de outra cidade, né? Uma cidade toda... Que não existe mais. Não existe mais. Mudou, tudo mudou. Agora é bonito esse negócio de você ter... Esse é o progresso, né, Osiraldo? A gente tem que compreender que... Não, mas é bom você estar atuando ainda, né, nego? Ah, é bom. Você está aí, né? Quer dizer, quanta coisa já nasceu, já aconteceu e já acabou, você está aí. Destruíram, né? Levantaram outros e... Quanta coisa você já viu começar? Acho que eu fui bem feita, né? Minha mãe e meu pai capricharam. Capricharam, português, mas italiano aí, bom de serviço. Minha infância foi assim, em Jacarepaguá, depois que eu nasci em Mangueira e mudamos pra Jacarepaguá. Você foi na Mangueira? Eu nasci em Mangueira, na rua Viscônia Niterói, na Avenida Savana, que está até hoje lá. São 32 casas que existem ainda e Savana, porque era dos meus avós, então tinha o nome da vovó. Ali ao lado, quase da Via de Rosa, da estação primeira da Mangueira. Quer dizer, carioquíssima mesmo, né? Completamente, de Mangueira, né? Quase do Morro de Mangueira. E foi casa na roça, porque Jacarepaguá era fazenda. Aí de lá, eu estava ali pra fazer um hospital, nem sei hoje, e não terminaram. Mas o meu pai, que tinha um carinho imenso pelos meus filhos, então aí resolveu vender aquela 32 pareces casas. E no final da vila, existe até hoje uma casa com três andares, que era dos meus avós, do pai do meu pai, né? E nós falávamos num chalé de madeira na frente, que ele mandou vindo para o Paraná. Meu pai, meu pai era... Onde você nasceu? Onde eu nasci. O chalé foi desmanchado. Foi desmanchado. Mas a Avenida Savana continua ali, em Mangueira, né? Bom, aí nós fomos pra Jacarepaguá. Então, meu pai, ele era engenheiro agrônomo, então ele plantava laranja, ele não mandava, né? Ele plantava, organizava. Era um sítio mesmo? Organizava. Uma chácara, né? Laranja, agrião, naquelas valas limpinhas, que não são essas valas que a gente não pode nem entender, né? E caçava rã, nós formávamos rã. As galinhas, tinha muitas galinhas, então aqueles ninhos de ovos, então nós íamos com uma colherzinha, o ascareiro, quebrávamos, tirávamos a clara, comíamos a gema na hora, na rua, no que caiu. E criava a vida, a vida maravilhosa. Criava uma faquinha para as mangas caindo assim, manga espada gostosa, caindo do pé. Então vinha um empregado, meu pai gostava muito daquela limpeza total para os filhos. Então ele vinha com uma panela, com água filtrada, e guardanapos, aí então lavava as mangas. Nós comemos mangas madurinhas caindo do pé. Então isso tudo, acho que me ajudou, que até hoje eu estou numa boa. Uma infância boa. Uma infância boa. Feliz ajuda muito, né? Tenho saudade do tempo melhor, da vida da minha infância querida, dias que não voltarão. Tenho saudade de correr pelas campinas, que a luz do sol ilumina, nessa cidade de verão. Tenho saudade das cantinhas de roda, que nunca saem da moda, dos folhidos infantis. Aí quem me dera esquecer o meu presente, se a criança novamente, pra de novo ser feliz. Tenho saudade do tempo melhor, da vida da minha infância querida, dias que não voltarão. Tenho saudade de correr pelas campinas, que a luz do sol ilumina, nessa cidade de verão. Tenho saudade das cantinhas de roda, que nunca saem da moda, dos folhidos infantis. Aí quem me dera esquecer o meu presente, se a criança novamente, pra de novo ser feliz. Melinha, você estava lembrando aí a sua infância bucólica de interior, de Jacarepa, agora era longe do rio, era outro lugar, né? Era outro lugar, mas você precisava ver, meu pai tinha aquele Ford, de bigode, né? Ah, é? E tinha um riozinho, na estrada do Capão, onde nós morávamos. Então, nós passava, aquele rio não tinha aquela ponte, um outro tudo moderno, né? Então, ele dizia, agora vou embalar o carro. É, pareceu uma montanha russa, aqui tudo era divertido. A primeira escola que eu estudei foi na Porta d'água, a primeira vez, eu me atriculei, eu e meus irmãos. Eu nunca soube, eu nunca soube das histórias de minha infância. Eu já queria empaguar, foi a minha infância. Quem é a mais velha? A mais velha é a Maria de Luz, depois vem a Chezira, depois a Salete, depois tinha o Borbinha, mas já foi embora. Depois, depois o Borbinha, a Emilinha, a Eli e a Terezinha. Só você que é artista? A nena, a Chezira começou, deu o primeiro chute na bola. Ela começou cantando, gravou com o JB de Carvalho. Tem gravações da minha irmã, um dia eu vou mostrar pra você uma voz bonita, gostosa. Mas aí começou a namorar o Peter Pan. Ah, você conhece o Peter Pan por isso, porque ela é mulher. Por isso, é. Acabei de começar como profissional, não profissional, mas comecei a enfrentar mesmo. Um dia que eu aí estava morando na cidade com a mamãe, com a mamãe pra trabalhar, tinha um lugar que nós morávamos aqui na cidade. Mamãe morava. Então, e minha irmã morava, já nessa altura, morava aí, entre Piedade e Quintina, Roro Preto. Minhas irmãs todas. E eu doida pra reunir a família novamente, porque, poxa, adoro, né? Tô bom, está perto dos irmãos. Aí, eu, então, eu comecei a enfrentar a coisa assim, houve um temporal muito grande e minha irmã não pôde descer pra fazer o programa na rádio, acho que era rádio Cajuti. Então, eu ia pro auditório, eu dizia, era com, acho que um, se muito tinha, eu tinha 12 ou 15 lugares, né? E eu sentadinha ali, aí veio o contrário, e disse, não, sua irmã não veio, entra você, que você já é cantora mesmo, já tem tudo quanto é lugar, vai fazer o programa no lugar da nena. Olha, geral, eu tremi a feita uma vara verde, mas eu dei o recado certinho, cantei meia hora de programa, aquele regional, que eu não me lembro os elementos, mas eu sei que eu cantei, dali pra cá, eu não parei mais, até hoje. E você sonhava, você, 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 você já sonhava a sua vida, né? Nessa infância, quando você começou a cantar, ou isso aconteceu com naturalidade, você já sonhava? Eu sempre fui uma fã adorosa, da grande Carmem Miranda, pra mim ela está viva, está perto de nós, então eu me lembro que no colégio, você queria ser a Carmem Miranda, eu imitava a Carmem Miranda, sabe, e ficava com aquelas músicas, eu sei o que eu estava da Carmem Miranda, quase todo, mas eu acho que todo, então eu ficava cantando, fazendo aquele negócio, que ela fazia com as mãos, e tudo, e ficava de costas pra parede, a professora entrava, isso quando a professora saia, a dona Ana, esqueci o nome dela, então eu me botava de castigo, mas eu achava aquilo barato. barato. Música 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 Você sonhava em fazer cinema um dia, e ser também uma outra Carmem Miranda, você sonhava assim? Não tanto, porque eu acho que, sei lá, não vai aparecer ninguém, com tamanha grandeza, como a nossa. Mas você sonhava? Mas sonhava ser artista. Você conheceu a Carmem Miranda? Ligeiramente, ela foi muito amiga da minha mãe. Então aí, ela perguntou a mamãe, você tem tantas filhas, não tem uma com uma ver artística, uma ediciária, tem uma que, todas gostam de você, mas tem uma que, puxa, te adoro, vive imitando você, ah, ela disse, então traz ela aqui no cassino, que eu vou falar com o Joaquim Rolos, né, ela faz um teste aí, e já é mais um dinheirinho que entra. Não deu outra coisa, geral, eu cheguei lá, é depois da matinê, né, e menor de mamãe ainda disse pra ela, mas ela só tem 13 anos de idade, como é que ela vai poder cantar? Ah, dá um jeitinho. Você foi cruner da orquestra do Cassino da Urca. É, do Cassino da Urca, com o Carlos Machado. E você lembra do repertório? Mais o Gaó, mais o Colma. Olha. O repertório era o seguinte, as músicas que estavam fazendo sucesso, nós aprendíamos e cantávamos. Só em português? Ah, só cantava em português, só sambas, né? Só sambas, era sambista mesmo. Sambista mesmo. Sambista mesmo, né? É uma música que eles adoravam, quando eu cantava isso havia gente de rosto assim coladinha, era assim, Beija-me, bota o teu rosto coladinho ao meio, beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu, beija-me, quero sentir o teu perfume, beija-me com todo o teu amor, se não é um morro de ciúme, Ai, 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 que coisa louca, o beijinho do meu bem, dito assim parece à toa, o gostinho que ele tem. Ai, 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 que coisa louca, o gostinho divinal, quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral, beija-me, 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 tá?